Você vai ver na edição de hoje, denúncia, dentista é preso na capital mineira com cerca de 200 mil reais. Na casa dele, a polícia encontrou materiais hospitalares que seriam da Prefeitura de Governador Valadares. Suspeito disse que iria vender tudo de forma ilegal. Polícia Militar registra homicídio em Governador Valadares. Já é o terceiro assassinato nos últimos cinco dias. No Vale do Mucuri, policiais militares rodoviários fazem a maior apreensão de drogas na região neste ano até agora. E hoje, dia 15 de março, é o Dia Nacional do Consumidor. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record Música 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 Música